A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL SPOR Recife e retira um título nacional ao Mengão, segundo revela o site brasileiro UOL. Isto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o emblema de Pernambuco é o único campeão brasileiro de 1987 e nada mais resta à CBF se não admitir que o Flamengo é apenas hexacampeão. Na prática houve, neste ano, dois campeonatos do Brasil. Para nos ajudar a perceber o que se passou, junta-se a nós o jornalista Vanderlei Lima, precisamente do site UOL no Brasil. Vanderlei, boa noite. Olá, Rui. Boa noite a todos aí de Portugal. Pois não. Vanderlei, o que é que está em causa nesta situação? Olha, na verdade é o seguinte. O campeonato brasileiro de 1987, o Flamengo se coloca como campeão nacional. Mas, na verdade, na ocasião, a disputa foi feita da seguinte forma. Os Clube dos Treze, que na verdade eram 16 clubes, preferiram fazer uma liga com os maiores clubes do Brasil, esses 16, mas chamado Clube dos Treze, e criaram a Copa União. Enquanto isso, a CBF organizou o módulo amarelo e o módulo verde. O módulo amarelo saiu o campeão, o Guarani, e depois o esporte no módulo verde. Pois bem, o esporte saiu de uma chave, o Guarani saiu de outra. Na Copa União, Flamengo e Internacional. O que aconteceu? A CBF ficou, na verdade, aí dividida. Ela mesma, responsável do campeonato, dos campeonatos brasileiros na história do campeonato nacional, ela mesma acabou até, em partes, aceitando como Flamengo campeão brasileiro de 87. Aí foi, foi para o Supremo Tribunal Federal de Justiça, e aí esse Supremo determinou com o esporte sendo campeão brasileiro de 87. Ou seja, é como se tivesse havido dois campeões, vocês agora questionaram a CBF, e a CBF disse que, perante a decisão do Supremo, o campeão de 87 é o Sport Recife de Pernambuco. Perfeito, é isso aí, exatamente isso. Essa vossa questão, essa vossa dúvida foi colocada hoje à CBF, é isso? Isso, exatamente. Aí o tribunal acabou decidindo, dando aí para o esporte, como campeão brasileiro de 87, o Guarani foi o vice, não reconhecendo o Flamengo como campeão nacional na ocasião. Tanto é que, em 88, ele não disputou ele, Flamengo e nem Internacional, a Libertadores da América. Então, os representantes do futebol brasileiro na Libertadores de 88 foram Guarani e Sport, o campeão nacional. Então, acho que não tem muito o que falar. Vanderlei, muito obrigado. Boa noite, um abraço. Valeu, um abraço a todos aí de Portugal. Valeu, Rui. Vanderlei Lima, jornalista do site OOL à Renascença, e recordo que, até hoje, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não se havia pronunciado sobre este assunto. À margem desta polémica, Jorge Jesus emocionou-se esta tarde, na homenagem que lhe foi prestada na Câmara do Rio de Janeiro. O treinador português é, a partir de agora, cidadão honorário da cidade de Carioca. Há uma ligação muito estreita entre estes dois países, e eu tive a oportunidade, agora que estou no Brasil, em cada dez pessoas que falo com eles, todos têm raízes portuguesas. Portanto, há uma ligação muito forte. O meu país está orgulhoso de mim, de certeza. E, para Portugal, eu sei que dão aqui as divisões portuguesas. Muito obrigado. Acompanhado da mulher e filhos, Jesus recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, depois de ganhar para o Flamengo a Copa Libertadores, a Taça dos Libertadores da América, e também o campeonato ontem mesmo sem jogar. A iniciativa desta homenagem partiu de Filipe Michel, antigo jogador do Flamengo e atual vereador do Rio de Janeiro. Rodolfo Landin, presidente do FLA, a seu lado, aproveitou a cerimónia para lançar o repto a Jorge Jesus para continuar no comando técnico do emblema rubro-negro em 2020. Dizer para você que nós estamos muito felizes de poder contar com você aqui. Você agora, sendo carioca, a gente espera que você possa permanecer aqui conosco por muito tempo. Eu tenho certeza que isso não é só o meu desejo, mas é o desejo de toda a nação. Obrigado. Na resposta, o treinador português não foi conclusivo sobre o futuro. Pelo coração, o técnico assinaria de olhos fechados a renovação com o Flamengo, mas há outros aspectos que fazem adiar a decisão, diz Jorge Jesus. Neste momento, não passa mais nada pela querência, senão estar a trabalhar no Flamengo. O futuro do futebol é muito ingrato e cruel do futebol. E aqui o que eu sei hoje é que eu vou continuar a trabalhar no Flamengo com muito empenho, com muita certeza que tenho mais um objetivo para conquistar para a nação do Flamengo e para o povo brasileiro. Se for pelo coração, claro que eu tinha que ficar no Flamengo. Neste momento, toda a emoção e a paixão me conquistaram. Mas para além disso, há outros fatores que são importantes, como na vida de um treinador. Eu nunca olhei para a minha carreira, pelo menos nesta minha decisão, quando fui para o Brasil, na componente económica. Mas vamos passo a passo, vamos pensando tudo o que é o melhor para o Flamengo e também o que é o melhor para mim. E na altura tivemos que decidir decisões profissionais, não só afetivas, porque afetivas elas já estão no meu coração. Nós vamos decidir para o melhor. E esta passa a ser a grande incógnita. Continuará ou não Jorge Jesus no Mengão? Pode ser este também o mote agora para a conversa com o jornalista e comentador António Rebeiro Gustavo. Gustavo, boa noite. Olá, Rui Viegas. Muito boa noite para ti. Jesus tem condições para continuar, claro está. Mas o que é que, na sua opinião, também o pode impedir de continuar? Claro que o treinador português pode ficar no Flamengo por mais uma temporada. Mas há também indicadores que apontam em sentido contrário. Isto é, para a saída de Jorge Jesus, para um clube europeu, nomeado um clube que aspira conquistar títulos. Porque, a partir de agora, Jesus não pode fazer isso por menos. Nesta altura, voltar a Portugal parece ser realmente impossível. Aliás, o próprio Jorge Jesus já disse que as portas de Portugal estão cada vez mais fechadas. E ficar no Brasil, do nosso ponto de vista, não é recomendável. O público brasileiro é exigente e, por isso mesmo, ficar para ele é um risco. Poderá não ter condições desportivas, financeiras, económicas, para se manter no clube. E, por isso mesmo, sair será, talvez, o ato mais recomendável nesta altura. Agora, é evidente que, havendo certamente clubes que desejam os serviços de Jorge Jesus, ele terá que escolher, entre os campeonatos mais competitivos da Europa, pelo menos dois, que são aqueles que estão mais ao seu alcance. E porquê? Porque realmente tem melhores condições, visto que Jorge Jesus não domina muito línguas. E, portanto, a Inglaterra estará fora de questão, a França provavelmente também. Há dois campeonatos que poderão interessar a Jorge Jesus. Ou o da Espanha, e este parece-me ser o mais provável, ou então até o da Itália. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Certamente que vai ser, e continua a ser, muito assediado pelos dirigentes flamenguistas, mas eu creio que Jorge Jesus vai resistir e vai sair. E eu creio que esta será a melhor decisão que o treinador português, agora muito laureado, poderá tomar quanto ao seu futuro. Jorge Jesus tem, a partir de agora, também, na sua opinião, outros argumentos para reivindicar um clube de outra nomeada também, e com outras ambições na Europa? Sim, tem, e naturalmente que esta conquista da Libertadores dá a Jorge Jesus um passaporte muito importante para qualquer clube europeu. Até aqui as coisas não se afiguravam tão fáceis como agora. A verdade é que as notícias correm mundo, e a verdade é que, por exemplo, Galhardo, treinador da equipa do River Plate, foi, durante algum tempo, falado como provável treinador próximo do Barcelona. E isso, provavelmente, também não vai acontecer. Portanto, eu acredito que Jorge Jesus seja um treinador muito requisitado nos próximos tempos, um clube de espanhol, talvez um clube importante em Espanha, ou um clube na Itália, e esse será, provavelmente, o seu destino, se, entretanto, ele não decidir fazer um ano sabático, o que me parece de todo muito improvável. Roberto Gustavo, muito obrigado, boa noite. Obrigado, muito boa noite. Roberto Gustavo, sempre à noite, nas edições regulares de Bola Branca. Esta manhã, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, destacou a forma como Jorge Jesus celebrou os triunfos do Flamengo. O próprio Jorge Jesus, ao dedicar a vitória também ao povo português, ao agradecer ao povo português, ao entrar com a bandeira portuguesa, ao recordar a importância de Portugal, disse aquilo que todos nós sentimos. sempre que um português chega mais longe e é excelente, ou excepcional, ou muito bom em todos os domínios de atividade, nós ficamos orgulhosos em nome de Portugal. E por isso eu lhe mandei um abraço, imediatamente, um abraço amigo, porque era o primeiro treinador português a vencer aquela taça. E ele já me respondeu, naturalmente, na onda habitual de Jorge Jesus a dizer como me sentia muito feliz pela minha lembrança e como tinha Portugal sempre no pensamento. E tem Portugal sempre no pensamento. O chefe de Estado também colocou a possibilidade de agora condecorar Jorge Jesus. O impulso natural, como imaginam, era de o condecorar. Mas, vou ouvir o Conselho das Ordem, tem que ser ouvido previamente, e vou escolher um momento, se for esse o caso, adequado para o apanhar em Portugal, não se conto agora à distância. Se o Conselho das Ordem se pronunciar favoravelmente, veremos. Eu já, de alguma maneira, mostrei uma generosidade em relação a figuras nacionais no estrangeiro, inclusive no desporto, muito ampla. Muito ampla. Requer ter a certeza de que não há injustiças de tratamento e que outros treinadores portugueses tenham vencido competições continentais como esta, que não esta, também tenham sido condecorados. Já em Londres, também, José Mourinho felicitou Jorge Jesus pela conquista da Libertadores e do Campeonato do Brasil. Mas Mourinho, agora no Tottenham, de regresso ao ativo, lembrou que há muitos bons treinadores no mundo e a nacionalidade não é sinónimo de sucesso. Não podemos negar. Um treinador português foi campeão da Europa, outro foi campeão em África e outro na América do Sul. Essa é a realidade. Sabem que sou mesmo 100% português. Mas não gosto dessa. Somos os melhores treinadores, etc, etc. Não. Há muitos bons treinadores do mundo. A qualidade não tem nacionalidade. Estou muito satisfeito por termos bons treinadores. Em níveis diferentes, temos bom prestígio. Com as coisas boas que fazemos, abrimos portas para uma nova geração, abrimos oportunidades para outras pessoas. E sei que neste momento há tantos treinadores portugueses em todo o mundo. E se tenho responsabilidade nisso, fico satisfeito. No caso do Jorge, ao ganhar a taxa de libertadores pelo Flamengo, fico satisfeito por ele. 22 horas e 43 minutos no continente de Madeira Menos Moro nos Açores. Está com a bola branca da noite para esta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Está na hora também de recordarmos a tortúlia bola branca do início desta noite, com Domingos Paciência, Olivia Bonamici, Pedro Ozevedo e Sérgio Costa na emissão da Renascença, a Sónia Santos. Bom, deduzo eu que vamos falar de Jorge Jesus, certo? Sim, sim. E o Olivia diz que já está farto do assunto. O que quer falar disso? Então, boa tarde. Isto é a ofa. Era a ofa. Era a ofa. Não, não. Estamos mesmo em direto, Olivia. Então, começo por fazer essa pergunta. Estás farto. Porquê? É assim, eu fiquei super contente, como é óbvio, para Jorge Jesus. É algo extraordinário na carreira dele. Achei que 48 horas sobre isto, achei um exagero, claramente. Não me revejo nisso. Também admito. Não me revejo nada nisso. Aliás, vou falar isto hoje com um amigo meu. Eu disse-lhe que quando o Zidane ganhou três vezes a Liga dos Campeões, eu parti da mesma nacionalidade do que ele. é o único ponto em comum, eventualmente, ou talvez outros que eu tenho com o Zidane. Mas eu não entendo. Há algo que me escapa aqui, admito, há 20 anos de Portugal, mas escapa-me completamente. Como é que eu posso me orgulhar de um país, e neste caso, eu o meu coração, como já disse aqui várias vezes, o meu coração é português, mas admito que eu tenho alguma dificuldade com este histerismo, à volta de um feito que é de facto extraordinário. Consegues encontrar alguma justificação para isso? Mas isto seria o alvo de um outro debate. Mas admito que é algo que me escapa completamente, que é, ok, parabéns Jorge Jesus, genial para o futebol português, genial para a imagem dos treinadores portugueses, agora, o exageram. Falo novamente de Dom Sebastião, falo novamente de tudo, é uma loucura absoluta. Mas isto é a minha opinião, apenas isso. Domingos, o Olivier falava, é bom para a imagem do treinador português, é por aí também que podemos olhar para estas conquistas de Jorge Jesus no Flamengo, vitória na Libertadores 2-1 sobre o River Plate e vitória no Campeonato Brasileiro. Seja, antes de mais dizer que partilho das palavras do Olivier, acho que isto está ao nível da chegada do Armstrong à Lua, quase. Os primeiros passos do Armstrong na Lua e os primeiros passos de Jorge Jesus no Brasil. Realmente... Já tivemos outros treinadores, o Manuel José foi campeão em África, o José Mourinho foi campeão europeu pelo Inter e não assistimos a esta estria, utilizando as palavras. Ainda bem que falaste do Mourinho, o Mourinho também teve a oportunidade de o dizer e partilho também das palavras do Mourinho em que há muitos treinadores no estrangeiro, a trabalhar fora do país, também já ganharam títulos importantes, tanto quanto este Jorge Jesus ganhou e, portanto, é bom para o futebol português, é bom para o treinador português, mas isto não me diz que abre portas para o treinador português no Brasil. Não me diz porque alguma coisa de estranho se passou durante estes anos todos, porque sempre foram os treinadores brasileiros que vieram para Portugal e nunca os portugueses procuraram território brasileiro para trabalhar. As duas, uma, ou porque o treinador português não queria ir, ou porque os brasileiros não viam competência no treinador português. E não acreditas que com estas vitórias de Jorge Jesus esse cenário possa ser invertido? Duvido, duvido. Tenho muitas dúvidas. Acho que fez um bom trabalho. Não haja dúvida que em poucos meses conseguir o que ele conseguiu e dar ao Flamengo aquilo que o Flamengo queria há muitos anos, realmente é de inaltecer competência, um trabalho muito grande. É o segundo treinador que eu me lembro, há pouco tempo foi para lá o Paulo Vento, não foi tão feliz, agora foi o Jorge Jesus e realmente conseguiu fazer um feito para o Flamengo. Agora, concordo plenamente também com o Alibi, é que isto é uma vitória dos portugueses no Brasil, mas não pode ser uma vitória dos portugueses, de todos os portugueses, porque isto é um clube, não é um país. Até porque não é a primeira vez que a bandeira de Portugal chega ao topo da Libertadores, porque o Vasco da Gama, que é o clube da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, já conquistou o mesmo troféu. Pedro, vamos colocar a tónica neste tema dos treinadores portugueses. O que é que valoriza o treinador português lá fora? Já é muito conhecido o treinador português. Eu não vou relativizar esta vitória do Jorge Jesus, mas vou contextualizá-la. Eu pergunto quantos treinadores, a nata dos treinadores mundiais está na Europa. Quantos treinadores europeus é que vão treinar para a América do Sul? Não vão. E pergunto, ao contrário, os vencedores da taça dos Libertadores, quantos é que vieram trabalhar para clubes de grande expressão na Europa? Nenhum. Olhamos para os últimos vencedores, ou para muitos os vencedores, Galhardo, Renato Gaúcho, Rueda, Baúza, Cuca, Tite, Maurício e Ramalho, por aí fora. Todos continuam, não é? Não vejo. Uns estão desempregados e os outros estão lá, na América do Sul. Portanto, não há nenhum destes treinadores veio para um grande clube europeu. Isto é para contextualizar, mas eu não vou relativizar, bem pelo contrário. Eu vou enaltecer este grande triunfo do Jorge Jesus. Grande trabalho. Não perde um jogo desde o início de Agosto. Em 24 horas ganha a Libertadores e o Brasileirão. E o Jorge Jesus pertence a uma greia de treinadores portugueses que eu gosto muito. Que são os homens do futebol. Não são os homens no futebol. São coisas muito diferentes. Há duas castas de treinadores. E eu gosto desta. Dos homens que são provenientes do futebol. Que foram jogadores ou filhos dos jogadores. Gosto mais destes do que os que chegaram por outras vias ao futebol. E o Jorge Jesus é um homem do futebol. É um homem que se soube aconselhar sempre bem. Lembro-me, por exemplo, de Manuel Sérgio. E teve a inteligência de Jorge Jesus para saber que para ser um bom treinador de futebol é preciso saber mais do que futebol. porque o futebol é uma atividade humana. Mas este é de facto um homem do futebol. E eu saúdo muito esta vitória do Jorge Jesus. Falar em conquistas também temos que falar de José Mourinho que voltou aos relevados digamos assim domingos. Mourinho que já conquistou duas Champions duas ligas dos campeões. Uma pelo Porto outra pelo Inter. E de facto não houve o estetismo utilizando de novo essa expressão. Regresso de Mourinho ao Tottenham. Será o Tottenham o clube certo para Mourinho voltar a triunfar? Sim. Na minha opinião é. Acho que é o desafio que ele queria porque acaba por entrar no Tottenham não num momento como estaria o Chelsea aqui há uns anos mas se calhar um Tottenham que precisa de ser recuperado precisa de entrar a lutar por títulos por o título de Inglaterra como uma Champions que esteve muito perto de ganhar a época passada. Mas é um desafio que ele quer dentro do mesmo género que o Chelsea que assumiu na altura. Isto era o que o Mourinho queria porque ele teve a oportunidade de eu dizer que teve convites de outros clubes como o Neocastel na altura que falou mas ele quer lutar por títulos portanto eu acho que é este o desafio que ele queria e depois é Londres também que eu acho que ele deve estar muito Londres e já conhece e portanto acho que é este desafio que ele quer. Mas ele dizia enquanto treinador do Chelsea que jamais treinaria o Tottenham os treinadores também mudam muito a opinião conforme as circunstâncias. O árbitro apita o jogo nós temos uma estratégia e temos que mudar logo a seguir. Exatamente. Temos que avançar agora para o futebol entre portas futebol nacional este fim de semana foi a jornada de taça digamos assim com o Porto a bater o Setúbal por 4-0 expressivos 4-0 e um Benfica com sérias dificuldades em Vizela domingos. Como é que se explica essas dificuldades do Benfica venceu 2-1 o Vizela esteve a perder durante muito tempo com uma equipa de um escalão inferior. Sim já não é a primeira vez que isto acontece e um exemplo bem recente que é o caso que aconteceu com o Sporting com o Alberca também uma boa equipa e agora o Vizela a fazer também a vida difícil ao Benfica. O Benfica acaba por o Bruno Lages mexe em alguns jogadores porque sente que também tem que dar espaço a outros mas neste tipo de competições se não se entra bem se não se resolve cedo vai-se sofrer e acho que foi isso que aconteceu com o Benfica acabou por ser um grolo é verdade que depois ficou a jogar contra 10 e que parecia que seria mais fácil resolver a situação mas o Vizela nem sempre é assim nem sempre é assim e o Vizela fez um bom jogo gostei muito da forma como o Vizela jogou e o Benfica acaba por resolver um jogo bem difícil em pouco tempo é verdade num período de 6 minutos talvez mas não foi um jogo fácil e nestes jogos de taça às vezes é isto que acontece é nós querermos e depois já é tarde Já o Porto a Sérgio Constituição manteve praticamente o mesmo 11 do teu ponto de vista venceu facilmente o Vitória de Setúbal é circunstancial manter aquele 11 foi para poupar para a próxima jornada europeia decisiva o que é que há duas formas de ver às vezes um treinador tem duas formas de optar ou opta por dar tempo a outros jogadores têm jogado menos ou tenta recuperar ritmo que os jogadores que vão ser importantes para o campeonato portanto como eles estão já vêm de uma paragem de seleção não houve competição e é natural que é importante às vezes pôr a jogar aqueles que eu estou a contar para a semana porque eles precisam de jogar porque não têm jogo e portanto o Sérgio pensou também muito assim agora não foi um jogo difícil porque o momento do jogo acaba por porque a expulsão o livro o golo acaba por facilitar um jogo que poderia tornar-se difícil porque o Vitória também é uma boa equipa Pedro como é que olhas para os jogos de Benfica e Futebol Clube do Porto mais uma jornada de taça antes de compromissos europeus esta jornada de taça vem comprovar uma vez mais que o campeonato português da primeira liga está nivelado por baixo este ano nós vamos ter nos oitavos de final apenas sete equipas de primeira liga há vários tombos gigantes e este jogo de Vizela que eu tive a oportunidade de relatar vi um Benfica com muita ferrugem sem ritmo com pouca atitude um Benfica amorfo muito a ver com o ritmo dos jogadores e também o subconsciente porque vem aí o jogo com o Leipzig e não há dúvida que jogar com o adversário e com a dimensão do Vizela os jogadores pensam sempre na Champions não há volta a dar-lhe o Porto o Porto eu acho que o regresso daqueles jogadores que por castigo têm ficado fora vai consumar-se já no próximo jogo com o Young Boys porque acho que esta equipa está longe de ser a melhor expressão coletiva do Porto o Porto é muito melhor com os jogadores que estão neste momento castigados os três porque Saravia não conta Luís Dias e Marchesino sim penso que regressarão neste jogo com o Young Boys porque assim é um jogo importante para o Porto muito rapidamente Olívia olhando para os jogos da taça como é que tu antecipas os jogos do Porto na Liga Europa e do Benfica na Liga dos Campeões para avançarmos rapidamente para a última final não mas eu espero que os portugueses acordem nas competições europeias e sumam portamente em relação à taça está a ver hoje entre o final de setembro e final de novembro em Portugal jogou-se apenas quatro jornais do campeonato quatro apenas em esta vez em Espanha e na Holanda por exemplo foram seis e por isso que é muito complicado às vezes depois dos jogos de seleções manter este nível chegamos ao fim de mais uma Tortulia Bala Branca o resumo da Tortulia Bala Branca sempre ao início da noite à segunda-feira na Renascença vem uma semana europeia já a partir de amanhã o Benfica jogará quarta-feira frente ao Leipzig na Alemanha o UEFA escolheu o espanhol Jesus Gil Manzano para arbitrar este encontro entre portugueses e alemães no Porto renovação de contrato esta segunda-feira com Vítor Ferreira até 2024 anunciada o médio de 19 anos terminava vínculo com os Dragões em junho o Porto que ensaia a deslocação à Suíça para a Liga Europa para jogar frente ao Young Boys na próxima quinta-feira jogo às 17h55 atenção o Sporting prepara a recepção de quinta-feira ao PSV também para a Liga Europa hoje da atualidade leonina em parte digamos assim dia 4 do julgamento do caso de Alcucheta com 20 arguidos presentes o sistema de videovigilamento a análise falhou a minutos do ataque de maio de 2018 segundo foi dito hoje no Tribunal de Monsanto pelo Cabo Santos da GNR esta terça-feira serão ouvidos mais militares da guarda e ainda dois elementos da PSP que colaboraram na investigação referência também nas provas da UEFA ainda para Braga e Vitória de Guimarães que também jogam a quinta-feira para a Liga Europa os arsenalistas recebem o Wolverhampton de Nuno e outros portugueses jogo às 17h55 os vitorianos por sua vez serão anfitriões do Standard Liège de Michel Pradhomme o futebolista Caetano publicou esta segunda-feira uma mensagem a lamentar o teor de uma entrevista dada por Paulo Menezes líder do Passos de Ferreira negando que o atleta tenha assinado um contrato com os castores no verão Caetano avançado de 28 anos alega é precisamente o contrário assinou e publica uma foto do ato de assinatura com os paciências a verdade é que o tempo foi passando e até ao fecho do mercado de verão o contrato não foi registado na Liga de Clubes e o futebolista ficou sem poder jogar numa conferência de imprensa esta tarde na sede do Sindicato dos Jogadores em Lisboa Caetano confessou estar a atravessar o pior momento da carreira sem dúvida que é o momento mais difícil da minha carreira estou sem poder fazer o que mais gosto desde maio uma situação muito difícil e o presidente do Sindicato dos Jogadores o Equivo Angelista pondera recorrer à justiça se o clube não quiser resolver isto de outra forma não nos resta mais nada se não recorrer às vias legais a atitude é recorrente no futebol português que é o tratamento diferenciado que se tem com alguns jogadores quando o assunto não é do seu agrado e Caetano está sem jogar nas modalidades de surpresa no mundo do futsal Ricardinho anunciou hoje que vai deixar o Inter Movistar através das redes sociais com um direto no Instagram o Internacional Português de Futsal revelou que está de saída do emblema espanhol que representou nas últimas seis temporadas sobre o futuro Ricardinho várias vezes melhor do mundo da modalidade afiançou que ainda não está definido trata-se somente e para já do fecho de um ciclo diz deixo bem claro na pré-temporada disse ao clube que não queria sequer falar sobre o novo contrato não sabia se o clube tinha um novo contrato para mim se queria seguir comigo ou não mas que eu tinha outras ideias outros pensamentos outros projetos e queria dar por terminada esta temporada a minha ligação ao Inter foi fantástica é fantástica espero que termine da melhor maneira mas eu acho que está na altura de mudar para um novo desafio sou muito grato mas todos os ciclos têm um final Ricardinho de 34 anos já vestiu as camisolas do Benfica de Nagoya Ocean do Japão e de CSKA de Moscou da Rússia no Hockey em Patins depois do comunicado emitido logo após o jogo o Benfica voltou esta segunda-feira a fazer duras críticas à arbitragem do clássico com o Porto no Dragão Arena que as águias perderam por 4-3 relativo à sétima jornada do Campeonato Nacional de Hockey em Patins por fim no Nacional de Futsal primeira divisão desta segunda-feira à noite atenção jogo da Ronda 11 resultado Módicos 3 Candoso 3 na tabela classificativa primeiro o Benfica com 31 pontos depois Sporting com 28 terceira posição para o Módicos com 21 quarto lugar para o Futsal Azemais também com 21 pontos estamos a sair à hora certa as outras notícias do país e do mundo para todos boa noite Música 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 O que é isso?